Bem-vindo a mais um vídeo sobre as notícias que acontecem nas comunidades do Rio de Janeiro. Neste final de semana aconteceu um desentendimento entre os crias do Morro do Estado, CV, no Ingá, centro da cidade de Niterói. Sem um motivo crucial aparente, dois grupos de traficantes que nasceram no Morro do Estado, mas hoje estão com o CV, entraram em desentendimento e terminou com um tiroteio na comunidade. No confronto entre os próprios crias, dois criminosos foram mortos e mais dois saíram baleado na comunidade, e teve crias que tiveram que sair do Morro do Estado. Provavelmente a cúpula da facção CV irá solucionar essa briga interna, para evitar que aconteça a antiga briga de cria na época que a facção do TCP dominava no Morro, formando a antiga briga, bonde do anão, contra o bonde dos crias. Lembrando que na semana passada a polícia conseguiu prender o frente do tráfico no Morro do Estado, conhecido como lutador, e provavelmente a hierarquia ficou balançada, porque os crias sempre querem uma valorização maior nos cargos dentro da cúpula do Estado. Possivelmente os líderes do Cavalão, Palácio, Viradouro e Martins, entraram em contato com os chafões do Ingá para contornar essa situação para não terem satisfeitos dentro do grupo. Vamos aguardar os acontecimentos. Gente, olha a tela desse Red Max, que coisa mais linda, olha que legal esse aparelho, gostei demais, recomendo, estou usando aqui em casa há vários dias, mas eu quero mostrar aqui para vocês, eles tem aplicativo próprio, nossa, bem legal, muito legal, e o sistema funciona lisinho, sem travas aqui, vou pôr em um canal só para vocês verem aqui, olha que legal, é sensacional gente, gostei demais, muito obrigado mesmo galera do Red Max, valeu muito a pena. Obrigado. Obrigado.